Ninguém sabe o que se passa na cabeça do NBA Youngboy. Não sei quanto a você, mas se eu estivesse em prisão domiciliar por crimes federais, a última coisa que eu gostaria de fazer era orquestrar uma rede de venda ilegal de medicamentos. Mas foi exatamente isso que o NBA Youngboy fez. Ele não só foi o mentor de toda a operação, como também decidiu se passar por uma mulher idosa que estava tentando obter os medicamentos prescritos. Youngboy não podia acreditar no que ouvia quando os promotores expuseram completamente seus intrincados planos no tribunal. Vamos dar uma olhada em sua reação chocante quando a sentença foi lida. NBA Youngboy considerado culpado NBA Youngboy, nascido Cantrell de Sean Goulden, tornou-se um nome familiar no mundo do hip-hop, conhecido por suas letras corajosas e vida pessoal tumultuada. Oriundo de Baton Rouge, Louisiana, a ascensão de Youngboy à fama é uma história de talento bruto e ambição implacável. Desde muito jovem, ele foi atraído pela música, usando-a como uma saída para expressar as lutas e os desafios que enfrentou ao crescer em um bairro difícil. Suas primeiras mixtapes, lançadas quando ele ainda era adolescente, ganharam força rapidamente, mostrando sua voz única e sua capacidade de contar histórias. A grande descoberta de Youngboy veio com o lançamento de sua mixtape 38 Baby, em 2612, que o catapultou para os holofotes. Seus projetos posteriores, incluindo AI Youngboy e Until Death Call My Name, solidificaram seu status como um dos jovens talentos mais promissores do setor. Apesar de seu sucesso, a carreira de Youngboy foi marcada por problemas legais e controvérsias pessoais, muitas vezes sendo manchete por seus problemas com a lei. Os problemas legais do rapper tiveram uma reviravolta dramática em abril de 2024, quando ele foi preso em conexão com uma rede de fraude de medicamentos prescritos em Utah. Esse caso, que chamou a atenção do público, envolve um esquema complexo de fraude de identidade e falsificação. De acordo com documentos judiciais, a operação envolvia o envio de receitas médicas usando a identidade de um médico real e um nome de paciente e data de nascimento fraudulentos. As prescrições, principalmente de prometazine com codeína, eram então preenchidas e recolhidas por Youngboy e seus associados. Advogado. Sabe-se que ele adquiriu vários medicamentos prescritos, especificamente prometazina com codeína, que é um supressor de tosse muito usado. A audácia do esquema foi destacada pelo fato de Youngboy ter supostamente se passado por um médico, o que acabou levantando suspeitas. Esse deslize provou ser um erro crítico, levando a uma investigação mais aprofundada e a sua eventual prisão. As acusações feitas contra ele eram graves, incluindo duas acusações de fraude de identidade de terceiro grau, duas acusações de falsificação de terceiro grau e seis acusações de conduta ilegal em farmácia. Essas acusações não foram a primeira vez que Youngboy se viu no lado errado da lei. Seus problemas legais remontam à adolescência, com um histórico de prisões por vários delitos, incluindo acusações de porte de armas e agressão. Apesar desses desafios, Youngboy conseguiu manter uma base de fãs fiéis, atraídos por seu retrato cru e honesto da vida em sua música. O caso da rede de medicamentos prescritos, no entanto, representa uma escalada significativa em seus problemas legais. O envolvimento de várias jurisdições, tanto federais quanto estaduais, ressalta a complexidade e a seriedade das acusações. Com o desenrolar do caso, ficou claro que Youngboy estava enfrentando um possível ponto de virada em sua vida e carreira. Advogado, o réu é, em última instância, criminalmente responsável, particularmente de acordo com o Código 76 a 202 de Utah, por uma fraude de medicamentos prescritos em grande escala. Sabe-se que ele adquiriu vários medicamentos prescritos. O esquema de fraude de prescrição de medicamentos que envolveu Youngboy, da NBA, foi bastante complexo, revelando uma teia de enganos que se estendeu por várias jurisdições. No centro da operação estava um método sofisticado de obtenção ilegal de medicamentos prescritos, explorando as vulnerabilidades do sistema de saúde. O esquema envolvia se passar por profissionais da área médica para solicitar prescrições de prometazine com codeína, um poderoso xarope para tosse usado com frequência para fins recreativos por seus efeitos sedativos. De acordo com os documentos do tribunal, a operação começou com um suspeito ligando para uma farmácia, fazendo-se passar por um médico legítimo. Usando um nome de paciente e uma data de nascimento fraudulentos, ele solicitava uma receita de prometazine with codeine. Essa receita era então aviada pela farmácia, sem saber do engano. Depois de prontas, as receitas eram retiradas por Youngboy e seus associados, mencionados na declaração juramentada como Associados Conhecidos 1 e 2. O Sr. Gowden, the Youngboy, atuou com outros nessa atividade criminosa, especialmente quando havia dois correus que recentemente tiveram seus casos resolvidos perante este tribunal. E esses co-defendentes foram interceptados quando tentavam pegar a receita fraudulenta. As autoridades começaram a suspeitar de crime quando uma farmácia relatou uma receita suspeita de prometazina com codeína sob o nome de Gwendolyn Cox. Isso desencadeou uma investigação mais profunda sobre as atividades relacionadas à receita, levando à detenção de duas mulheres que se acreditavam serem companheiras de Youngboy quando elas tentaram pegar o medicamento. Um momento crucial na investigação ocorreu quando Gwendolyn Cox entrou em contato com a polícia, tentando esclarecer a situação. No entanto, o policial que atendeu à ligação notou várias inconsistências. Pouco tempo depois, alguém entrou em contato com a polícia fingindo ser uma mulher idosa a quem pertencia à receita médica fraudulenta. A receita foi registrada como sendo para Gwendolyn Cox, mas essa senhora é idosa, que era claramente alguém fingindo ser uma mulher idosa, disse que seu nome era Gwendolyn White e não conseguiu fornecer o ano de nascimento. A pessoa que ligou se recusou a fornecer o ano de nascimento ou o endereço e, o que é mais revelador, usou uma voz nitidamente falsa. O policial observou que Gwendolyn soava como um homem muito mais jovem do sul dos Estados Unidos, usando a palavra exed em vez de asked, uma característica linguística associada aos dialetos do sul. No dia seguinte, o próprio Youngboy usou a mesma peculiaridade linguística em uma conversa com o policial, solidificando a suspeita de que ele era de fato a voz por trás de Gwendolyn Cox. Essa evidência linguística, combinada com outras descobertas investigativas, levou à prisão de Youngboy e à apresentação de várias acusações contra ele. À medida que os investigadores se aprofundavam, descobriram um padrão de atividade fraudulenta, vinculando as prescrições a Youngboy e seus associados. Essa descoberta desencadeou uma cadeia de eventos que acabaria por levar à prisão do rapper. As autoridades de Utah, trabalhando em conjunto com agências federais, lançaram uma investigação abrangente sobre a rede de medicamentos prescritos. O caso ganhou força rapidamente, com os investigadores reunindo evidências que mostravam um quadro condenável do envolvimento de Youngboy. Imagens de vigilância, registros telefônicos e depoimentos de testemunhas foram reunidos, criando um caso robusto contra o rapper e seus associados. Na noite de 16 de abril de 2014, NBA Youngboy foi levado sob custódia pelo gabinete do xerife do condado de Cash. Essa prisão não foi uma operação isolada, mas sim o resultado de uma extensa investigação que envolveu várias agências de alto nível. O FBI, o Serviço Secreto e uma equipe da SWAT fizeram parte da operação que levou à prisão do rapper. Essas agências executaram um mandado de busca na residência de Youngboy, em Salt Lake City, Utah, onde ele estava confinado em prisão domiciliar desde o final de 2011. As acusações contra a NBA Youngboy são numerosas e graves. Ele enfrenta acusações de um padrão de atividade ilegal, uma acusação que abrange violações da Lei de Substâncias Controladas de Utah, da Lei de Fraude de Identidade e de Fraude. Além disso, ele é acusado de adquirir ou tentar adquirir drogas ou receitas médicas, fraude de identidade, falsificação, posse de outras substâncias controladas e posse de uma arma perigosa por uma pessoa restrita. Essas acusações descrevem uma complexa teia de supostas atividades criminosas que envolveram o jovem rapper. O envolvimento de várias agências de aplicação da lei ressalta a seriedade das acusações. A participação do FBI sugere que a investigação pode ter implicações nacionais, enquanto o envolvimento do Serviço Secreto aponta para possíveis preocupações com fraude e falsificação de identidade. A presença de uma equipe da SWAT durante a prisão destaca o nível de ameaça percebido e a necessidade de medidas de segurança reforçadas. À medida que os procedimentos legais se desenrolavam, a equipe jurídica de Young Boy enfrentou uma batalha difícil. A complexidade do caso, envolvendo jurisdições estaduais e federais, apresentou desafios significativos. No entanto, a equipe trabalhou diligentemente para negociar um acordo de confissão, com o objetivo de minimizar as possíveis consequências para o rapper. Esse esforço foi crucial, pois Young Boy já estava enfrentando acusações federais separadas, que poderiam resultar em uma longa sentença de prisão. Em um tribunal de Utah, Young Boy acabou se declarando culpado das acusações estaduais. Uma decisão que fazia parte de um acordo maior. As quatro acusações de crime foram reduzidas a contravenções de classe A, resultando em uma multa de uns 25 mil reais e nenhuma pena de prisão. Esse resultado foi visto como uma vitória significativa para Young Boy, dada a possível gravidade das acusações. Advogado, o Estado concordou com uma redução de 402 para cada uma dessas quatro acusações de crime. Todas elas seriam reduzidas para a contravenção de classe A, e o caso seria encerrado nesse momento. A confissão de culpa de Young Boy da NBA, no caso de fraude de medicamentos prescritos, repercutiu no setor musical e fora dele, levantando questões sobre as implicações para sua carreira e seu futuro. Como uma das figuras mais proeminentes do hip-hop, os problemas legais de Young Boy não apenas cativaram seus fãs, mas também provocaram um debate generalizado sobre os desafios enfrentados por jovens artistas sob os holofotes. A reação do público à confissão de culpa de Young Boy foi polarizada. Sua base de fãs leais, conhecida por seu apoio inabalável, apoiou-o em grande parte, expressando esperança de que ele possa superar seus desafios legais e continuar a produzir música. As plataformas de rede social foram inundadas com mensagens de incentivo, com os fãs enfatizando sua crença em seu talento e potencial de redenção. No entanto, há também um segmento do público que vê seus problemas legais ininterruptos como uma história de advertência, destacando as armadilhas da fama e as consequências de uma má tomada de decisão. Juiz. Para a acusação de fraude em farmácia. Um delito de classe A. Seis acusações separadas. Como você se declara em relação a cada uma dessas seis acusações? Young Boy Sem contestação No setor musical, as reações foram igualmente divididas. Alguns membros do setor veem as questões legais de Young Boy como um retrocesso significativo, que pode prejudicar sua capacidade de colaborar com outros artistas e participar de grandes eventos. A incerteza em torno de sua situação legal também pode afetar sua capacidade de fazer turnês, um aspecto crucial para manter uma carreira musical de sucesso. Por outro lado, há aqueles que acreditam que o talento bruto e a autenticidade de Young Boy permitirão que ele enfrente a tempestade, com o potencial de que suas lutas legais acrescentem profundidade e complexidade à sua música. Essa não é a primeira vez que Young Boy se encontra no lado errado da lei. Seus problemas legais remontam à adolescência, com um histórico de prisões por vários delitos, incluindo acusações de porte de armas e agressão. O constante ciclo de crimes de Young Boy A jornada de Young Boy na NBA para o mundo dos problemas legais começou em 1925, um ano crucial que marcou o início de sua complexa relação com a lei. Com apenas 15 anos de idade, Young Boy, nascido Cantrell de Sean Goulden, foi preso por roubo em sua cidade natal, Baton Rouge, Louisiana. Esse encontro precoce com a lei não foi apenas um contato com o sistema judiciário, mas um catalisador que moldaria seu futuro de maneiras inesperadas. O dia 26 de novembro marcou uma escalada significativa nos problemas legais de NBA Young Boy, que enfrentou uma das acusações mais sérias de sua jovem vida. Com apenas 17 anos de idade, Young Boy foi preso em Austin, Texas, enquanto se preparava para se apresentar em um show. A prisão foi decorrente de um incidente em Baton Rouge, Louisiana, onde a polícia o acusou de participar de um tiroteio. Acusado de duas acusações de tentativa de assassinato em primeiro grau, Young Boy se viu em um momento crítico, enfrentando a possibilidade de uma longa sentença de prisão. Apesar da gravidade das acusações, Young Boy conseguiu garantir um acordo, resultando em uma sentença de nove meses de prisão e três anos de liberdade condicional. Esse resultado foi notavelmente brando, considerando a possível sentença de 40 anos que ele poderia ter enfrentado de acordo com a lei estadual do Texas. O acordo permitiu que Young Boy voltasse à sua carreira musical, mas a sombra de seus problemas legais era grande, influenciando tanto sua vida pessoal quanto sua produção artística. Enquanto Young Boy cumpria os termos de sua liberdade condicional, sua carreira continuou a ganhar impulso. Entretanto, seus problemas legais estavam longe de terminar. Em maio de 19, Young Boy se viu envolvido em outro incidente violento, dessa vez do lado de fora do Trump International Beach Resort. Um tiroteio ligado a uma rixa com seu colega rapper T. Grizzly teve como alvo Young Boy, resultando no ferimento de sua então namorada, Kayleen Marie Long, e na trágica morte de um espectador, Mohamed Jhadi. Embora Young Boy não tenha sido acusado diretamente pela morte de Jhadi, o incidente foi considerado uma violação de sua liberdade condicional, o que resultou em uma pena de três meses de prisão. Em setembro de 2021, Young Boy, da NBA, se viu novamente sob os holofotes da justiça, dessa vez enfrentando uma série de acusações, que complicariam ainda mais sua já tumultuada relação com a lei. Essa prisão ocorreu no set de filmagem de um vídeo em Baton Rouge, Louisiana, durante uma varredura de contrabando em que Young Boy, juntamente com outras 16 pessoas, foi levado sob custódia por acusações que incluíam posse de drogas e posse de uma arma de fogo roubada. No local, a polícia descobriu um conjunto de armas de fogo, incluindo uma AK-47, além de drogas como hidrocodona, maconha e Xanax. Além disso, Young Boy foi encontrado com 47 mil dólares em dinheiro, o que levantou dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram a prisão. A polícia de Baton Rouge alegou que os indivíduos detidos eram afiliados à gangue Never Broke Again e à Bottom Boy Guerilas, intensificando ainda mais o escrutínio das associações e atividades de Young Boy. A prisão foi um evento significativo, chamando-se em atenção das autoridades locais e federais. O advogado de Young Boy, James Manasseh, foi rápido em defender seu cliente, afirmando que Young Boy era inocente dos crimes dos quais era acusado. Manasseh argumentou que as autoridades policiais haviam chegado ao local após receberem uma denúncia sobre a presença de armas, mas supostamente sem nenhuma evidência de crime. Ele enfatizou que nenhuma arma de fogo ou substância perigosa controlada foi encontrada na pessoa de Young Boy ou sob seu controle imediato. Essa batalha jurídica ressaltou a tensão contínua entre a personalidade pública de Young Boy e os desafios jurídicos que ele enfrentou, enquanto sua equipe tentava navegar pelas complexidades do sistema judiciário. A resposta do público à prisão de Young Boy foi tão polarizada como sempre, com fãs e críticos opinando sobre as implicações de seus problemas legais. Enquanto alguns consideraram os incidentes como um reflexo de problemas sistêmicos no sistema judiciário, outros os viram como uma continuação do padrão de comportamento arriscado de Young Boy. Apesar da controvérsia, a música de Young Boy continuou a prosperar, com sua mixtape 38 Baby 2 e o álbum Top, alcançando sucesso comercial e solidificando seu status como uma figura proeminente no setor do rap. Apesar de seu sucesso comercial na época, Young Boy ainda não conseguia encontrar uma maneira de ficar longe de problemas. Em 2021, ele foi detido pelo FBI em Los Angeles no dia 22 de março. Essa prisão ocorreu após uma tentativa de parada de trânsito ligada a um mandado federal pendente. Enquanto a perseguição se desenrolava, Young Boy supostamente fugiu a pé, levando ao envolvimento de uma unidade K9. O incidente provocou ampla cobertura da mídia e especulações, com as autoridades supostamente descobrindo uma arma de fogo em seu veículo. Os eventos que levaram à prisão de Young Boy da NBA se desenrolaram como uma cena saída diretamente de um thriller de Hollywood, capturando a atenção dos fãs e da mídia. Tudo começou em um dia aparentemente comum em Los Angeles, quando a polícia de Los Angeles tentou fazer uma parada de trânsito de rotina. O alvo dessa parada era nada menos que Young Boy da NBA. A polícia de Los Angeles estava à procura de Young Boy devido a um mandado federal pendente. Esse mandado não era apenas uma violação menor, era um assunto sério que havia chamado a atenção das autoridades federais. Quando os policiais tentaram parar o veículo dele, a situação rapidamente se agravou, além do que qualquer um poderia ter previsto. Em vez de obedecer as instruções dos policiais, Young Boy teria decidido fugir, dando início a uma perseguição de carro em alta velocidade pelas ruas movimentadas de Los Angeles. A perseguição foi intensa, com Young Boy manobrando seu veículo no trânsito em uma tentativa desesperada de escapar da captura. A polícia de Los Angeles, determinada a prender o rapper, o perseguiu com urgência, com as sirenes tocando e as luzes piscando. A perseguição não foi apenas um teste de velocidade, mas também de inteligência, pois Young Boy tentava ser mais esperto que os policiais a todo momento. A perseguição chamou a atenção dos espectadores e rapidamente se tornou um tópico de discussão nas plataformas de rede social, com muitos expressando incredulidade com o drama que se desenrolava. À medida que a perseguição prosseguia, ficou evidente que Young Boy não desistiria facilmente. No entanto, a polícia de Los Angeles estava igualmente determinada em sua missão de levá-lo à justiça. A perseguição tomou um rumo dramático quando Young Boy, percebendo que não poderia fugir da lei para sempre, decidiu abandonar seu veículo. Em uma atitude ousada, ele teria saído do carro e ido embora a pé, na esperança de despistar os policiais no labirinto da cidade. Essa decisão levou a polícia de Los Angeles a chamar uma unidade K9, o que ressaltou a gravidade da situação. A unidade K9, treinada para tais cenários, foi encarregada de rastrear o rapper em fuga. Enquanto isso, o envolvimento do FBI acrescentou uma dimensão federal ao drama que se desenrolava. O FBI, tendo sido alertado sobre a situação, assumiu o processo de registro e acusação quando Young Boy foi detido. A colaboração entre a polícia de Los Angeles e o FBI destacou a gravidade das acusações que Young Boy estava enfrentando e o nível de coordenação necessário para levá-lo sob custódia. Por fim, a perseguição chegou ao fim quando Young Boy foi localizado e levado sob custódia pelas autoridades. A prisão marcou o ponto culminante de uma série de eventos que mantiveram o público nervoso, perguntando-se sobre o resultado dessa perseguição de alto nível. A descoberta de uma arma de fogo no veículo de Young Boy acrescentou outra camada de intriga ao caso, embora ainda não estivesse claro se a arma pertencia a ele. Todos esses são apenas inúmeros exemplos do constante embate do rapper com a lei e dos desafios que ele enfrentou para conduzir sua carreira em meio a problemas legais. À medida que a história atual continua a se desenrolar, os fãs e observadores ficam pensando nas implicações desse último capítulo da vida de Young Boy. O que resta ao NBA Young Boy? A jornada de Young Boy das ruas de Baton Rouge até o auge da indústria musical foi marcada por triunfos e tribulações. Apesar de seu sucesso, sua vida tem sido uma montanha russa de batalhas legais, sendo a mais recente o caso da rede de medicamentos prescritos em Utah, que chamou a atenção nacional. À medida que o caso avançava, o peso das acusações pairava sobre Young Boy, ameaçando descarrilar sua carreira em ascensão. No entanto, em uma manobra jurídica estratégica, a equipe de defesa de Young Boy conseguiu negociar um acordo de confissão. Esse acordo reduziu significativamente a gravidade das acusações, rebaixando-as de crimes para contravenções. Esse desenvolvimento crucial permitiu que Young Boy evitasse a pena de prisão em Utah, o que foi um alívio para o rapper e seus apoiadores. Apesar dessa vitória, os problemas legais de Young Boy estavam longe de terminar. O caso de Utah era apenas uma parte de uma saga jurídica maior que incluía acusações relacionadas no condado de Weber. Essas acusações resultaram em uma sentença de 27 meses de prisão federal, seguida de 5 anos de liberdade condicional federal. A combinação desses desafios legais pintou um quadro complexo de um jovem artista lutando com as consequências de suas ações. A audiência de sentença do NBA Young Boy no caso de fraude em Utah foi um momento de grande drama e revelações inesperadas. Enquanto a sala do tribunal se enchia de expectativa, todos os olhos estavam voltados para o juiz distrital Spencer Walsh, que tinha a tarefa de dar um veredicto que poderia moldar o futuro do jovem rapper. As apostas eram altas e a atmosfera estava tensa enquanto Young Boy aguardava seu destino. Em uma reviravolta surpreendente, o juiz Walsh optou por se dirigir diretamente a Young Boy, oferecendo palavras que repercutiram além dos limites do tribunal. Seu talento e potencial não devem ser roubados pelo vício, declarou o juiz, reconhecendo tanto as dificuldades do rapper quanto seus inegáveis dons. Esse momento de honestidade da tribuna foi inesperado, pois os juízes normalmente mantêm um comportamento formal e distante durante a sentença. Juiz, Sr. Galden, já vi muitas vezes que homens e mulheres de bem, que têm muito talento e potencial, podem ser privados desse potencial. Quando começam a realmente lutar contra o vício. As palavras do juiz Walsh não foram apenas um reflexo do passado de Young Boy, mas também um farol de esperança para seu futuro. Ao enfatizar a importância de superar a dependência, o juiz destacou um caminho a seguir para Young Boy, um caminho que poderia levar ao crescimento pessoal e à redenção. O incentivo do juiz serviu como um lembrete do potencial que havia dentro de Young Boy, incentivando-o a superar seus desafios e aproveitar ao máximo suas oportunidades. Juiz, não quero que isso aconteça com você, pois você parece ser um jovem muito talentoso. Espero que no seu futuro, quando terminar de cumprir sua pena na prisão federal, que você possa ser bem-sucedido na liberdade condicional federal e tenha um futuro realmente brilhante, onde possa alcançar todo o seu potencial. As implicações dessa audiência foram profundas. Embora Young Boy tenha conseguido evitar a pena de prisão em Utah, ele ainda enfrentava uma sentença significativa na prisão federal por acusações relacionadas. As palavras do juiz, entretanto, ofereceram um vislumbre de esperança, sugerindo que a história de Young Boy estava longe de terminar. Com cinco anos de liberdade condicional federal aguardando-o após sua libertação, o rapper teria tempo suficiente para refletir sobre suas escolhas e traçar um novo rumo para sua vida. Será que Young Boy seguiria o conselho do juiz e transformaria sua vida ou sucumbiria às armadilhas que o atormentaram no passado? A triste verdade é que nem mesmo Young Boy acredita em si mesmo como o juiz acredita. O rapper já admitiu abertamente que vê mais tempo de prisão em seu futuro. Essa declaração chocante foi feita há alguns meses, quando Young Boy permaneceu em prisão domiciliar em Salt Lake City enquanto aguardava julgamento por uma acusação federal de porte de arma na Louisiana. A recente admissão de NBA Young Boy sobre a expectativa de mais tempo na prisão causou um choque na indústria musical e em sua base de fãs. Durante sua conversa franca no podcast The Bootleg Cav em janeiro de 2024, Young Boy expôs seus pensamentos sobre seu futuro, afirmando Estou meio que decidido a ir para a cadeia agora. Então eu realmente não penso em muita coisa. Acho que essa é a minha vida. Não deixo que isso me incomode ou qualquer coisa do gênero. Você faz a cama em que se deita. Essa revelação na época não foi apenas um reflexo de sua mentalidade, mas também um testemunho das batalhas legais que tem atormentado sua carreira. Na época em que fez essa declaração, Young Boy estava em prisão domiciliar em Salt Lake City, uma situação que persistiu por mais de dois anos enquanto ele aguardava o julgamento por uma acusação federal de porte de arma na Louisiana. Essa acusação decorre de uma prisão em setembro de 2021, quando as autoridades descobriram armas de fogo em sua posse durante uma gravação de vídeo em Baton Rouge. Ele fez essa declaração há quase 10 meses e agora ela se manifestou na forma de uma nova acusação federal. Esse incidente atual é apenas o mais recente de uma série de problemas legais, incluindo prisões anteriores por agressão e sequestro, que o acompanharam ao longo de sua carreira. Sua aceitação da possível pena de prisão ressalta a gravidade de sua situação e os desafios que ele enfrenta para se libertar desse ciclo. No último mês, dois rappers populares também estiveram na porta giratória do tribunal e da custódia, Young Thug e Lil Durk, ambos por motivos diferentes. Para Young Thug, os procedimentos do julgamento do caso Ibo S.L. Rico foram nada menos que uma maratona jurídica, capturando a atenção da nação à medida que se desenrolavam. Como o julgamento mais longo da história do estado da Geórgia foi marcado por uma série de reviravoltas dramáticas que mantiveram o público na ponta de seus assentos. O tribunal se tornou um campo de batalha onde promotores e advogados de defesa entraram em conflito sobre o destino de Young Thug e seus correus. Em meio à intensa disputa jurídica, Young Thug tomou uma decisão fundamental que alteraria o curso do julgamento. Em 31 de outubro de 2014, ele se declarou culpado, uma decisão que repercutiu na sala do tribunal e fora dela. A sentença que se seguiu foi um momento de grande drama. A juíza do condado de Fulton, Paige Reese Whittaker, proferiu uma sentença de 40 anos, com 5 anos a serem cumpridos. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, essa pena foi comutada para tempo de serviço, resultando em 15 anos de liberdade condicional, seguidos de mais 20 anos. As condições da liberdade condicional de Young Thug eram rigorosas, refletindo a gravidade das acusações que ele enfrentava. Young Thug conseguiu seu final feliz de alguma forma, mas Liu Dirk, por outro lado, está encarando a possibilidade de uma sentença de prisão perpétua, já que foi citado em um caso de assassinato por encomenda de alto nível que cativou o público em todo o país. O caso, que se desenrola no Distrito Central da Califórnia, acusa Liu Dirk de orquestrar um plano para eliminar o colega rapper, quando rondo, supostamente como retribuição pela trágica morte de King Von em 2020. O tema comum aqui é a interseção de rappers e atividades ilegais, seja participando de uma rede de tráfico de drogas, como Young Boy, seja envolvido em um caso de assassinato por encomenda, como Liu Dirk, ou em um caso de rico, como Young Thug. A maioria desses rappers tem origem pobre e recorre ao crime como meio de sobrevivência ou para obter status em suas comunidades, o que levou a um ciclo interminável de liberdade e encarceramento, sem quase nenhuma possibilidade de se libertar. Por enquanto, só podemos imaginar o que o futuro reserva para Young Boy. Será que ele acabará pagando o preço final por sua vida de crimes constantes ou finalmente se libertará? Se você gostou desse vídeo, dê uma olhada em nossos outros vídeos incríveis no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!